Aê DJ Swat, pode avisar, BH é nóis, deixa quem quiser falar Swat, BH é nóis, é isso né Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo, vai ser eu quando eu serei surpreendo Ela vai contraindo, isso é solta, morrinho, ela vai contraindo, a cheira é conhecer e subindo Vai contraindo, a cheira é conhecer e subindo Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá, tá, vai sair, já tá, tá, vai sair, já tá, tá, vai sair, já tá, tá Ela gosta, muito, ela é mó safada Ela gosta, muito, ela é mó safada Pega, pega meu boneco, bota na boca e bate na cara Vai, pega meu boneco, bota na boca e bate na cara O que que ele é em BH? Puto das putas de carteira assinada em tudo Além pra notar a placa, que dirá puxar a camisa dele pra fazer falta Foi o DJ Swat que falou Cuida bem de mim hoje, porque você não sabe quem não ser é a maior Tá aí, tá polêmico, problemático e avançado É que tem vida mais barata, mas só que não presta E chega a xereca, devagar na peça 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 Obrigado.